Como se houvesse totalitarismo. Essa teoria, vocês que não sabem, fiquem sabendo, a teoria do totalitarismo foi criada a partir dos anos 30 para meter no mesmo saco fascismo e estalinismo. É para isso que essa categoria existe. E uma categoria que põe no mesmo saco fascismo e estalinismo é uma categoria de inépcia absoluta. É preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Porque ser empregado na universidade, e aí chamam Hanar Endete, e um bocado de gente, Solomon, isso passa por áreas de sabedoria e de ciência política. É essa mesma ciência política que cunhou esse conceito de populismo, que explica Franco, Videla, Perón, Vargas, Garotinho, Prisola. Suspeitem, por favor, desse tipo de clichê que não significa nada. São pérolas do cretinismo sociológico. Esses conceitos não valem nada. E, no entanto, tem curso e quando alguém diz o que eu digo, invoca lá uma lista de autoridades que eu uso. E fulano da universidade, e daí? Eu já saí da idade média. Eu não aceito mais argumento de autoridade, não. Então, que coisa que é essa?